Você já sabe, né? Todos os domingos nós temos um compromisso aqui na Band, é o pé na estrada. A Fernão Dias ganhou novos trechos com terceira faixa. A renovação da NTT está causando furor entre os motoristas. E rodando pelo Brasil com o Móvel Delvá, que é a paradinha no norte do Mato Grosso BR-163. A turma aqui tem troca inteligente. Domingo, meio-dia aqui na Band, bota o pé na estrada com a gente. Móvel Delvá